Juliette se hospeda na casa de Anitta. A vencedora do BBB 21, Juliette, não para de surpreender. Agora, meu amor, nesse exato momento, ela está no Rio de Janeiro, hospedada na casa de ninguém mais, ninguém menos que Anitta. Ai, sim, na casa de Anitta. Que maravilha, que chique. Que advogada, gente, mostrou tudo nas redes sociais, onde está. E logo os fãs reconheceram a casa da poderosa. Mas, ressaltou que a cantora está viajando, está fora do país, né? Anitta que está trabalhando e se divertindo bastante por aí. No Twitter, a administradora das redes sociais de Juliette, gente, contou que a mãe dela também está na casa de Anitta. E que a cantora não está no Brasil. Ela reforçou isso, tá? Anitta compartilhou um post de Juliette nos stories e pediu para que a ex-BBB cuide muito bem dos cachorrinhos por ela, tá bom? Juliette, você está muito metida, viu? Está muito chique. Essa bichinha está ficando chique, gente. Estou adorando. Anitta, aproveita bastante, trabalha bastante aí. Fora que aqui está muito difícil, tá? Mas quando vier, não traz convite para a gente, não. Beijo, me sigam nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter.